E aí galera, beleza? Capezé na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com o Politano Freeze. É galera, e se você gosta de desafio de montagem de elenco, tutoriais de FIFA e outros games também, já se inscreva aí no canal, vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e todos os outros. Já deixa aquele like aí, será que o Politano vai passar de 500 likes? Aduque aí nesse like galera, se você precisa de coins para fazer DMs ou para comprar jogadores para o seu time, aprenda a fazer trade, trade é com o Guia do Milhão e melhor ebook de trade do Brasil. É só você clicar aqui embaixo no primeiro link da descrição e adquirir o seu aprendendo a fazer milhões de coins com o seu próprio esforço. Claro, se você quiser se tornar membro do canal e fazer parte da nossa família, conhecer todos os benefícios dos membros, clica aqui embaixo no botãozinho Seja Membro, conheça os benefícios e escolha o que mais se encaixar no seu estilo, venha fazer parte da nossa família, você vai ser muito bem-vindo. E se você gosta das nossas lives, notícia é a seguinte, nesse mês de dezembro a gente ainda está fazendo uma migração das lives para Twitch, a gente ainda começa algumas lives aqui no YouTube, quintas e domingos, 10 horas da noite e depois a gente migra para Twitch depois de uma hora de live, mas a partir de 2021 as lives serão apenas na Twitch, então siga a nossa twitch.tv barra capezeta e não deixe de assistir as nossas lives. Vamos que vamos galera, vamos falar do Politano. Politano é uma carta bastante interessante numa liga que a gente sabe que faz falta, jogador bom. Jogador de alto nível, basicamente nas ligas que não são a liga inglesa, são raros, existem, são bacanas e tudo mais, mas não são em grande quantidade, você não tem muitas opções de jogadores interessantes. O Politano é uma opção bastante interessante de jogador, jogador de ataque, jogador que claramente não é um jogador indie game, não é um overall 85 apenas, mas quem sabe para algum tempo, algumas semanas aí, alguns meses talvez, no seu time se for da liga italiana, pode ser que ele se encaixe bem. De repente, dependendo do preço, pode ser que ele vale a pena como super sub. Vamos dar uma analisada na carta para a gente ver. 4 estrelas de skill moves e de pé fraco, está dentro dos meus padrões básicos ali de um bom jogador, menos do que isso eu não acho interessante para o atacante. O cara é canhoto, 1m71, baixinho, porém ensaboado, a gente vai ver o drible dele ali interessante para caramba. Workrate alto no ataque médio na defesa, tudo dentro do que a gente espera. O pace dele é bem legal, aceleração 90, velocidade final 88. Se você coloca um caçador nele, você vai para 99, 98, praticamente a maior velocidade do jogo. A parte do chute dele também é bem legal. Você fica com o caçador aí, você está vendo praticamente tudo acima de 90, só pênaltis abaixo de 90. Voleio 99, finalização 95, força do chute 9, 2, chute longo 9, 2, posicionamento ofensivo 90. Mas mesmo sem o caçador, como você está vendo aí, ele já tem uma qualidade do chute bem interessante acima de 84 em tudo. Muito forte esse chute do Politano. A parte do passe dele também é legal, o que é raro para um atacante. É um cara que tem uma ótima qualidade do passe ali para um atacante. Um cara que pode até funcionar de meia, dependendo do caso, se você estiver precisando. Não acho que seja a melhor opção, mas ele pode, em último caso, funcionar, se você, de repente, colocar um motor nele, alguma coisa assim. Mas, de qualquer maneira, o passe dele é legal ali, com passe longo, passe curto, visão, tudo acima de 80. Curva e cruzamento acima ali, 83, 84, bem legal. A parte do drible, talvez seja o ponto mais interessante dessa carta. Ele tem agilidade e equilíbrio altíssimos, 93, 91, ou seja, uma carta muito ensaboada, como a gente falou mais cedo. Ele tem boa frieza, 83, não chega a ser ótimo, mas é boa. Controle de bola, drible, reações também bem legais. Uma carta bem boa no drible. Defensivamente, pode esquecer. A pressão da cabeça dele é horrorosa. Além do tudo, ele só tem 1,71 e pulo 56. Ele só vai cabecear a bola se a bola cair na cabeça dele, bater na cabeça dele, basicamente. Mais do que isso, não vai. O problema da carta mais relevante é força e agressividade, principalmente força, apenas 45. Se soprar um vento forte, ele cai no chão, né, galera? Agora, a estamina dele, 84, é bem bacana para um atacante. Uma carta realmente bastante interessante, do estilo que muita gente gosta, do estilo que muita gente considera bugada, porque ele, com essa agilidade e equilíbrio, ele consegue se esquivar de muitos lances interessantes que a gente tentaria tomar a bola dele dando um tranco e tudo mais. Então, vamos dar uma olhada nos dois times que você precisa montar para fazer o seu politano e, no final, fazer uma comparação dupla com dois jogadores também da posição. O primeiro desafio que você precisa completar é Napoli. Um jogador do Napoli, um jogador em form ou Food Champions. Food Champions, lembrando, é aquela cartinha vermelha e dourada que você ganha no Player Pick da Weekend League. 83 de overall, 80 de entrosamento. O time mais barato do mercado está entre 30 e 33 mil coins nesse instante. Depende da sua plataforma. Lembrando, claro, que você pode usar um jogador Food Champions para abaixar esse preço. Eu não usei jogador Food Champions porque você não pode comprar no mercado, mas se você usar um Food Champions, você vai abaixar bastante esse preço, porque o informe é uma das coisas mais caras desse time, sem dúvida nenhuma, se não for mais cara. E a gente monta um time, basicamente, com jogadores argentinos aqui na frente. Major League Soccer com Vela e Higuaín, Matuidi. Do lado esquerdo, Perotti, que é da Liga Turca. Banega, que é da Liga Saudita. E aqui atrás ele liga no Acunha, que é da Liga Espanhola. E a gente vem com a defesa toda da Liga Espanhola, levando para uma ligação ali na direita, entre Sérgio Roberto e Fabián, pelo país, e Matuidi com o Titi, pelo país também. Não é muito difícil de você adaptar. É bem tranquilo, na verdade, você adaptar com outros jogadores, que você tem aí negociáveis e tudo mais, para abaixar esse preço. Em relação ao segundo desafio, Série A Team, um jogador da Liga Italiana, 85 de overall, 75 de entrosamento. O time mais barato do mercado está aí para você, entre 115 e 120 mil cons nos consoles, 130 mil no PC, aproximadamente. Mais uma vez aqui, a gente tem um monte de jogadores da Liga Italiana. Aqui do lado direito, a partir do Nainggolan, Lukaku, Vidal, Eriksen, Hakimi, Rondanovic, Skriniar, todo mundo Liga Italiana. E para o lado esquerdo, temos quatro jogadores da Liga Alemã. O Hazard se ligando no Nainggolan e no Lukaku pela nacionalidade, e para trás, sim, pela Liga Alemã, com Raustenberg, Burk e Sommer. Temos aí três goleiros no time, para ter um overall mais alto, sem necessidade de preços tão caros. Então, bem tranquilo também, você pode adaptar bem. E ainda estamos sobrando nove pontos de entrosamento, então você pode conseguir modificar esse time usando jogadores inegociáveis do seu clube com alguma tranquilidade. Então, por quanto está saindo o nosso Matteo Politano? Ele está ali, variando, em torno de 145, 155, 160 mil coins. No PC pode chegar a 170 mil. Vale a pena fazer o Politano por esse preço, cara? Bom, vamos fazer uma comparação. Não tem nenhum jogador da faixa de preço exata dele no mercado na Liga Italiana, mas a gente tem um jogador um pouco abaixo, que é o Lautaro Martínez, 86, e temos o Lukaku um pouco acima, 87, rule breakers. Nós estamos vendo aí, o Lautaro Martínez fica entre 76 e 90 mil coins, dependendo da sua plataforma. O Lukaku entre 175 e 210 mil coins, aí, para você adquirir os dois jogadores negociáveis no mercado. O Politano fica no meio do caminho, ali, 145, 150 mil coins. Então, me diga o seguinte, o que você acha? Vale a pena ou não? Bom, os dois jogadores que a gente está comparando são jogadores de ataque, mas são jogadores de estilos um pouco diferentes. O Lautaro Martínez parece um pouco mais com o Politano, um jogador mais baixo, um jogador com um pouco mais de velocidade. O Lukaku, apesar de ter uma velocidade parecida com a do Lautaro Martínez, não é um jogador de velocidade, é um jogador de força, é um jogador com um ótimo chute também. Vamos comparar aqui, começando, o Lukaku perde uma estrela de skill move em relação aos outros dois. Aqui não faz muita diferença, não. Faz diferença a altura do Lukaku, ele ganha por muitos 20 centímetros em relação ao Politano e quase 17 centímetros em relação ao Lautaro Martínez. De resto, assim, não faz grande diferença, não tem nenhum grande vencedor nesse primeiro quesito. Falando dos stats, a gente pode ver que, em relação à velocidade, o Politano disparado melhor, ele chega muito próximo da velocidade final maior do jogo, aqui com 99,98 com o caçador. O Lautaro Martínez é um pouco mais lento e o Lukaku tem uma aceleração bem menor do que a dos outros dois. Talvez seja o ponto mais fraco da carta do Lukaku nesse sentido, essa aceleração apenas 81, que você colocando o caçador, você faz com que ele fique 91, mas mesmo assim não é tão bom. Em relação ao chute, vitória do Lukaku aqui, na maioria das coisas que são mais relevantes para o atacante, como posicionamento ofensivo e finalização, ele ganha por 3 pontos do Politano. O Lautaro Martínez fica quase ali, o Politano leva vantagem em chute longo e força do chute, que são coisas que, em geral, são mais interessantes para a meia, para o cara que busca aquele chute de fora da área, mas podem, sem dúvida, ajudar um atacante também. Em relação ao voleio, pênalti, vitória ali do Martínez, mas por pouca coisa. Nesse ponto, então, na minha opinião, o Lukaku é o melhor atacante, porque ele tem os pontos mais fortes no ponto mais importante que dá finalização para o atacante. Se você fala de passe, aí sim, o Politano leva boa vantagem sobre os outros dois. Ele perde só em visão para o Lukaku, ele ganha do Lautaro Martínez, mas ganha no passe curto, ganha no passe longo, ganha na curva, ganha no cruzamento, cruzamento, então é um massacre, cobrança de falta é um massacre, mas não é tão importante nesse sentido. Então, boa vantagem para o Politano aqui. Em relação ao drible, aqui está talvez a maior vantagem do Politano no jogo. Ele tem 5 pontos de diferença de agilidade, 11 de equilíbrio em relação ao Lautaro Martínez, e para o Lukaku são 8 pontos de agilidade e 9 pontos de equilíbrio a mais. Reação do Lukaku é melhor, a frieza do Lukaku é absurdamente melhor, e a do Martínez um pouco melhor. Então, o Politano perde na frieza. Se você não tem grande dificuldade de matar a jogada, de fazer aquele gol no contra-ataque, ou chegou na cara do gol, o seu jogador costuma fazer o gol, você consegue se livrar bem da marcação e fazer aquele golzinho, tranquilo, não se preocupa tanto com a frieza. Mas, se você não tem, talvez o Lukaku seja mais interessante por causa de 11 pontos a mais nesse sentido. Agora, a agilidade e equilíbrio do Politano fazem ele ficar muito, muito, muito arisco e muito fácil de driblar os adversários comparado com os outros jogadores. O Lukaku é muito mais durão, apesar de ter até uma boa agilidade e equilíbrio para um jogador do tamanho dele. Em relação à defesa, esquece, mas o Lautaro Martínez e o Lukaku têm boa qualidade ofensiva por cima ali. Pressão na cabeça do 88, 89 para eles, 42 para o Politano. Como eu disse, Politano de cabeça é só se a bola bater nele. Em relação ao pulo, o Lautaro Martínez tem um pulo ótimo, 91. O Lukaku tem um pulo fraco, mas é muito alto. E o Politano é baixo e tem um pulo ruim. Então, a gente repete mais ou menos o que eu estava falando. Em relação à estamina, o Politano leva vantagem, mas para atacante, basta basicamente a estamina do Lautaro Martínez. A estamina do Lukaku já é um pouco mais problemática. Ali, 72 já não é tão bom assim. Em relação à força, o Politano apanha do Martínez e do Lukaku com muita grande vantagem, gigantesca, e também em relação à agressividade, em relação ao Martínez. São cartas de nível não muito diferentes, mas eu diria que para a maioria das pessoas, o Politano é uma carta mais legal do que as outras duas. Ele é um pouco melhor do que o Lautaro em pontos relevantes, e o Lukaku, apesar de ter umas vantagens em outros pontos, é um jogador lentão, não de velocidade, mas de virar, é um cara grandão, não é um cara tão arisco, então a galera vai preferir o Politano. Então, assim, vai valer a pena? Depende do seguinte, em primeiro lugar, você tem um time da Liga Italiana? Se você não tem, esquece. Não faça o Politano se você não tem, porque para a Super Sub ele é muito caro. Agora, tem um time da Liga Italiana, está buscando um atacante rápido, arisco, pequenininho, daqueles levadinhos no ataque, você pode pensar sim no Politano. É um cara que não vai durar três, quatro meses no seu time, mas que vai ser uma carta bastante forte sim. E que, se tivéssemos mais times da Liga Italiana, certamente a gente veria essa carta com mais frequência nas WLs da vida. Mas, como a gente tem poucos times da Liga Italiana por aí, provavelmente você vai ver muito pouco. Beleza, gente? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, deixem aquele like, se inscrevam no canal, curtam a nossa página do Facebook, facebook.com.br.capezeta, conheçam o nosso Instagram, arroba.capezetaGames, nosso Twitter, arroba.capezeta, é o nosso Twitch, barra.capezeta. É isso aí, meus amigos, aquele abraço, até a próxima. Fui!